Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais um peso de porta a pedido de vocês. Nós vamos fazer esse lindo peso de porta aproveitando o retalho. Ele é muito fácil e vendável. Tenho certeza que vai aumentar a renda de vocês. Vem para o passo a passo. Vamos começar fazendo a base. Um fuchico, essa base aqui do fuchico, ele mede 35 centímetros. Vamos fazer um choleado na base todinha. Assim, sobe e desce. Tipo o ponto de um caracol. Eu já ensinei aqui no canal várias vezes. Esse peso é a pedido de várias seguidoras, que elas estão vendendo bastante. É por isso que eu trouxe mais peso para vocês. Fico muito, muito feliz vocês vendendo os pesos. Aqui você tem que arrematar bem. Se você for fazer na malha, você não usa 35 centímetros. Você usa apenas 30 centímetros dá. Aqui você arremata bem. Agora, em seguida, eu vou ensinar vocês a fazer essa flor. Para a flor, vamos precisar de uma circunferência de um diâmetro de 15 centímetros. Você vai dobrar ao meio. Aí, dobra novamente. Vamos começar desse lado aqui, que eu fiz a dobra. Primeiro, você vai dar um ponto aqui, pegando as quatro partes da flor. Vai fazer um ponto de alinhavo nela todinha. Muito fácil, é só alinhavar. Desce e sobe. Até o final aqui. Aí, quando chegar aqui no final, pega outra circunferência de 15 centímetros. E faz do mesmo jeito aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, quando colocar as seis, ó. São seis. Aí, você vem aqui e une na primeira, ó. Só unir aqui, ó. Pronto. Aí, já formou a flor. Ah, depois eu dou um pontinho aqui. Agora, vamos fazer esse miolinho. O miolo é uma circunferência de 8 centímetros. Agora, vamos fazer esse miolo aqui, da florzinha. Você vai precisar de um diâmetro de 8. O diâmetro de 8. Aí, você vai posicionar em cima do tecido da sua escolha. E cortar em cima do risco. Riscar e cortar em cima do risco. Aí, fazer o fuchico. Eu já ensinei várias vezes a fazer esse formato aqui de fuchico, aqui no canal. Aí, agora, vamos fazer a folha. Essa folha aqui, ó. Ela é diferente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é diferente. Para fazer a folha, vamos precisar de um quadrado de 15 por 15. Dobra ao meio. Aí, dobra novamente aqui até o meio. Aí, vem com essa outra parte até o meio. Aí, aqui, eu gosto de colocar um alfinete. Então, eu vou botar essa agulha aqui. Porque eu esqueci o alfinete. Aí, agora, vamos fazer assim, ó. É só fazer um alinhavo. Começando aqui, ó. Aqui no começo, dá um ponto. Você vai fazer duas folhas de 15 por 15. Dessa mesma maneira que eu estou ensinando. Assim, ó. Só um alinhavozinho, ó. Pronto. Aí, quando chegar bem aqui, você tira o alfinete. Aí, continua fazendo um alinhavozinho, ó. Quem estiver gostando dos meus vídeos, deixa aí nos comentários. Vocês estão vendendo os pesos de porta? Eu acredito que sim. Tem muitas que já entraram em contato comigo, dizendo que está vendendo e aumentando a renda. Eu fico muito feliz. E agora, quem está entrando no canal, gostaria que vocês me respondessem aí nos comentários. O que vocês estão achando? Quem estiver gostando, compartilha aí os vídeos. Olha, vai ficar assim. Aí, em seguida, a gente corta. Faz duas dessa mesma maneira que eu ensinei. Agora, vamos fazer a pimenta. Para fazer essa pimenta aqui, ó. Eu fiz três pimentas. Eu vou ensinar uma. A pimenta é uma... O diâmetro de 15. Aqui no meio tem que medir 15. O diâmetro. Aí, você vem, ó. Dobra uma vez. Duas. E três. Quando você dobrar três vezes, aí você vai passar uma costura aqui, ó. Você vai costurar até aqui em cima. Você vai fazendo assim, ó. Aquele pontinho de caseado, ó. Assim, aí dando assim, ó. Ó, por baixo. Aí, vem fazendo. Nela todinha. Esse pontinho. Até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui... Olha. Eu já fiz nessa, ó. Quando chegar aqui em cima, vamos fazer assim, ó. Fechar em forma de fuchico. Separa uma parte. Eu gosto de separar só um. Eu não gosto de pegar na metade, não. Aqui, ó. Só separa aqui uma parte. Aí, você vem aqui, ó. Fazendo aquele pontinho caracol. Nela todinha, ó. Vocês estão vendo que esse peso, ele é todo feito de fuchico e pode ser feito à mão? E é muito fácil. Gente, eu tô trazendo coisas pra vocês, peso pra vocês, que eu tô vendendo aqui no meu ateliê, olha. Continua fazendo. Esse alinhavozinho aqui, ó. Tipo um caracolzinho, ó. Até que chegou... Encontrar com a outra, onde eu comecei. E agora, é só colocar fibra. Vamos colocar fibra. Você tem que encher bem ela. Você vai fazer três pimentinhas dessas. Se você quiser fazer mais, mas eu acho que três é o suficiente. Se você não tiver essa fibra e tá com vontade de fazer o peso, é só comprar algodão. Aqueles pacotes de algodão e fazer. Gasta pouco, né? Dá pra fazer. Aí, ó. Pronto. Aí, aqui é só puxar, ó. Aí, quando você puxar aqui, você já vem com o cordãozinho, ó. Pode ser esse barbante, pode ser uma fita. Aí, você já encaixa aqui dentro. Ó, eu já vou preparar a pimentinha todinha pra você ver, ó. Encaixou aqui dentro. Aí, arremata bem, ó. Vocês tem que fechar pra ficar bem fechadinho aqui. Aí, quando... Depois que você fizer isso, fechar bem direitinho. Vamos fazer o acabamento aqui de cima, como se fossem as folhinhas. É muito, muito simples. É outro fuchico. Esse peso é todo feito no fuchico. Aí, você... Tá aqui, ó. Com o cabinho. Aí, você vem... Pra fazer esse acabamento aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse acabamentinho aqui, como se fosse uma folhinha. Aqui, é um diâmetro de... Deixa eu medir aqui. De seis centímetros. De seis. Aí, você é só fazer assim, em forma de fuchico. Fechar ele todinho assim, em forma de fuchico. Aí, quando você fechar ele todinho, você vai abrir aqui no meio. Você pode abrir até antes, ó. Fazer uma coisinha assim, ó. E encaixar aqui, ó. No barbante. Pode ser uma fita. Se não tiver barbante nem fita, pode ser uma linha bem grossa. Pronto, ó. Aqui faz de quanto... Ele já tá todo fechado, fuchiquinho, ó. Então, vem pra vocês verem, ó. Fecha o fuchico todinho pra ficar assim, ó. Agora, vamos para... O alho. Esse alho aqui. Esse aqui eu fiz roxo. Mas eu vou fazer um branco para vocês. Para fazer o alho, Vamos precisar, ó. De um diâmetro de 14. Porque é na malha. Se for no tecido. Que nesse aqui, eu usei um diâmetro de 16. Você risca em cima da malha. E corta em cima do risco. E faz o fuchico. Assim, ó. Fecha aqui, ó. Em forma de fuchico. Agora, vamos colocar fibra. Tem que ficar bem cheio o alho. Mais ainda. Quanto mais cheio, melhor. Pronto. Agora, vamos arrematar bem. Aqui tem que ser uma linha bem resistente. Ou seja, aquela de pipa. Ou então, a linha comum. É que eu... Eu fiz quatro fios de linha aqui, ó. Ah, tá enganchando aqui. Mas vai dar certo. Pronto. Já deu. Aqui tem que fechar bem direitinho. Escapulir um pouquinho aqui, ó. Tem que ficar bem fechadinho. Eu vou fechar isso aqui, bem fechadinho. Em seguida, eu volto pra gente formar o alho. Os dentes de alho. Já fechei. É pra ficar bem fechadinho assim. Agora, vamos fazer os dentes de alho. Eu gosto de fazer assim, ó. Marca assim, ó. Bem no meio, ó. Uma vez. Passa de novo. E duas. Aí, quando chegar aqui, dá um nó. Arremata aqui, ó. Entra aqui, ó. E arremata. Puxando bem, assim, ó. Dá um... Eu vou fazer com... Vou colocar outra linha. Pronto, ó. Passei duas vezes, né? Eu vou mudar a linha. Pronto. Aí, agora, vamos fazer assim, ó. Como se fosse... Ó, agora vamos fazer assim, ó. No meio, novamente, ó. Uma. E duas. Aqui tem que ser uma linha bem resistente. Aqui eu tô usando quatro... Vios de linha, né? Dessa normal. Mas pode ser uma de pipa. Linha de pés ponto. Aí você dá um nó aqui, novamente, ó. Pra arrematar. Pra ficar bem firme. Aí, em seguida, olha. Como foi que ficou. Agora vamos fazer... Outra aqui, ó. Assim, ó. Olhando bem direitinho aqui, pra ficar mais ou menos. Ó. Uma vez. E duas, ó. Aí arremata novamente aqui embaixo. Aí, agora faz aqui duas vezes, novamente, ó. Duas vezes aqui. Agora vamos fazer assim, ó. Dá um ponto aqui, ó. No meio. Afundando. Gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva. E aciona o sininho, pra quando entrar vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Também eu gostaria de convidar vocês pra assistir os vídeos que eu tenho aqui no canal. Tem muito vídeo maravilhoso. De peso de porta. Porta pano de prato. Porta papel. Aqui eu gosto de fazer duas vezes. Afundar duas vezes, ó. Pra ficar bem resistente aqui, ó. Pronto. Aqui tem que ser uma linha bem firme, bem forte, bem resistente. Olha, ó. Como fica esse fundinho aqui, ó. Do alho. Esse aqui eu fiz roxo. Esse aqui é branco. O peso que a gente tá fazendo agora. Aí agora a gente vem aqui novamente, ó. Aqui no meio. Aí pega dois pedacinhos de barbante, ó. Une aqui um no outro. Aí dá um ponto aqui, ó. Se você tiver uma agulha maior, tudo bem. Mas se não tiver, faz com a pequena mesmo. Eu tô fazendo, tá dando certo aí, ó. Aí vem e junta aqui, ó. Olha aí como já tá dando a impressão do alho. Aí agora é só arrematar bem aqui, ó. Pronto. Aí vamos ter que aparar, né. Dar uma ajeitadinha aqui. Cortar mais. Pronto. O alhozinho já tá pronto. Agora vamos montar o nosso peso de porta. Agora vamos começar a montar. Colar um pedaço. Pode ser feltro. Aqui eu vou colar feltro. Mas pode ser EVA. Um pedaço de jeans aqui embaixo. Só pra dar durabilidade mais a peça. Vocês estão percebendo que é uma peça fácil? Aí agora vamos colar, tá aqui, ó. O miolo. Miolinho da flor. Eu gosto de colar logo. Montar logo a flor. Depois quando... Já montei a flor. Primeiro é assim. Eu faço todas as peças. E depois que eu começo a montagem dela, ó. Tem que pressionar bem. Aí agora vamos para a pimenta. Você procura, bota esse lado aqui que tem a costura, olha. Quando você botar aquele fuchicozinho, olha aqui. Aí cola. Aí vem com a cola e cola ele aqui. Agora vamos colar aqui, ó. Eu gosto de colar bem no centro. Eu boto assim, ó. Uns maiores. Eu deixo um maior e outro menor, assim, ó. Bem aqui no centro. Aí eu levanto aqui. Faço cola. E colo os três juntos. Impressionando bem. Vou impressionar aqui com a tesoura. Mas é bom pressionar com outra coisa. Com a tesoura não que estraga. É porque eu estou apressada. Pronto. Aí em seguida a gente apara, ó. Esse daqui a gente guarda para fazer os miolinhos do alho, né. O detalhezinho do alho. Quando for fazer o próximo. Aí aqui a gente vem assim, ó. Passa um pouquinho de cola aqui na costura. E cola aqui, ó. Tenho certeza que vocês vão vender muito. Vai aumentar a renda de vocês. Com esse pezinho de porta aqui. Aí passa aqui na outra. Se vocês quiserem maior, esse... Essas tirinhas aqui, esse... Esse suporte aqui da pimentinha pode ser maior. Cuidado para não deixar a peça suja de cola. Aí em seguida você vem... Com a folha. Vou botar desse lado aqui. Tanto faz. Você cola a folha. A flor quer dizer. Pressiona bem. Aí em seguida você pega as duas folhinhas e cola aqui. Passa um pouquinho de cola aqui, ó. Aí cola assim, ó. Aí cola aqui nesse espacozinho aqui, ó. Não pode ficar sujo de cola. Vou ajeitar aqui, que suja um pouquinho pra ainda. Passar um pouquinho aqui. Vamos ter capricho. Aqui, ó. Bem aqui no final. Tirar essa manchazinha. Pronto. Tá ótimo. Aí a gente vem e cola aqui, ó. Nesse espacozinho aqui. Aí em seguida, a gente cola o alho aqui do outro lado. Assim, ó. Pode ficar inclinadozinho. Olha como fica o arranjo. Eu vou colar e em seguida eu volto. Já colei as duas folhas aqui e o alho aqui. Tá aqui o nosso lindo peso de porta, feito todo com fuchico. Quem gostou, compartilhe com as amigas e deixe aquele like. Obrigada por ter ficado até o final e até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.